O auditório da Associação Brasileira de Imprensa, ABI, no centro da cidade, com capacidade para mil pessoas, ficou pequeno para os cerca de 3 mil jovens que chegaram nesta quinta-feira, 16 de agosto, ao local para participar do encontro. Sou jovem e fecho com Marcelo Freixo. A atividade foi transferida de última hora para a Cinelândia, onde momentos antes de discursar, Marcelo soube do resultado da segunda pesquisa realizada pelo Ibope. Em apenas 11 dias, Marcelo subiu 4 pontos percentuais, enquanto o atual prefeito caiu 2 pontos. Essa é uma campanha que o combustível da campanha são vocês. São vocês, em praça pública, na manifestação que estão fazendo, que me fizeram saber que vale a pena tudo o que a gente está passando. Inspirado pelo bom desempenho da campanha, mas consciente do enorme desafio que há pela frente, Marcelo continua sem dar trégua à batalha. Eu fecho com o Freixo. Eu fecho com o Freixo. Cinco. Cinco. Cinquenta. Nesta última semana, Marcelo esteve em Santa Cruz, Braz de Pina, Favela do Vidigal, Vila do Pan, Aterro do Flamengo, Cinelândia, Ilha do Governador e Lapa. Na Lapa, Marcelo presenciou a inauguração do Comitê LGBT. É uma honra ter a agenda LGBT, a cidadania LGBT, como eixo da campanha da gente. Porque a história da gente é uma história da defesa dos direitos humanos. E a campanha da gente não pode ser diferente do que nós fizemos na história das nossas vidas. Quarto, eu estou aí. Na ilha do Governador, Marcelo encontrou moradores e, durante a caminhada, ouviu os relatos dos problemas do local. Passando por Cocotá, Cacuia e Colina, recebeu queixas sobre diversos temas, especialmente transporte e saúde. Marcelo constatou em Santa Cruz enorme preocupação com a Companhia Siderúrgica do Atlântico, que é resultado de uma aliança entre a atual prefeitura e o governo do estado do Rio de Janeiro. Santa Cruz tinha toda uma tradição agrícola e pesqueira. Você vai instalar nesse lugar uma siderúrgica, absolutamente poluente, cheio de problemas no que diz respeito às licenças ambientais, com qual objetivo? Com que concepção de crescimento? O trem que passa aqui e passa atrás de todas essas casas que estão aqui produzindo rachadura. Esse é o resíduo que sai. Está mais fino agora, está bem mais fino a poeira, mas sai principalmente à noite. Além de percorrer as ruas da cidade, Marcelo também gravou em nosso estúdio o programa eleitoral que foi ao ar esta semana. Apesar da campanha milionária do atual prefeito em sua candidatura à reeleição, Marcelo não se intimida e vem conquistando diariamente a confiança e o voto de pessoas dispostas a acreditar numa política transparente, democrática e voltada para garantir os direitos da população. Hoje a gente está muito perto de chegar no segundo turno do Rio de Janeiro. E se nós chegarmos no segundo turno, ninguém segura. Nós vamos ganhar em seleção. O segredo da minha felicidade está na rua, está na praça, está no centro da cidade, é verdade parceiro. O Rio de Janeiro é a casa dos meus sonhos e projetos.